E aí, Marcial aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a como fazer um asset pra você poder publicar lá na Godot Asset Store ou até mesmo aí ajudar a sua equipe, né? Ou até mesmo aí o seu companheiro. De repente aí você tem alguém que faz os assets pra você, os sprites, e gosta de fazer um level design, o asset que eu vou te ensinar hoje vai facilitar aí a vida dos dois, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo porque há algum tempo atrás eu fiz aquele asset lá de joystick virtual. Eu não lembro se foi a... acho que é Tissuoy Games ou Kurama. Foi um dos dois que pediu pra me ensinar como fazer aí um asset. E eu vou tá ensinando agora pra você como fazer isso com a ferramenta Tu, beleza? Então vamos lá. O que seria um asset aqui? O que vocês vão aprender hoje? Vou dar um play. Então aqui, ó, vocês podem ver que é uma mola, né? Que é um joguinho, a cena do Sonic, beleza? E quando a gente pula aqui na nossa mola, ele tem a animação ali de ir subindo ali, beleza? E vamos dizer que eu não quero isso aqui com uma mola, eu quero como se fosse um espinho. Então aqui, ó, no mesmo node, no mesmo objeto, eu posso selecionar aqui, ó, e falar que vai ser um espinho. Se eu der um play, então agora, ao invés de ele me impulsionar pra cima, ele vai me matar, beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso deixar aqui uma mola, eu posso dar um CTRL D nesse cara, colocar ele aqui, ó, e aqui falar que ele vai ser um espinho. Vou subir um pouquinho mais, aqui. Então aqui, no primeiro aqui, ó, vai ser uma mola. Show! E aqui, ó, no segundo, vai ser um espinho. Se eu encostar aqui, ó, eu já morro. Bem simples, bem tranquilo. Eu posso colocar várias outras coisas aqui, só que eu só fiz dois aqui pro vídeo não ficar muito grande. Mas você vendo como fazer essas duas aqui, você vai ver que vai ficar bem tranquilo e bem fácil. Então se você já gostou aí da ideia de como facilitar a vida aí do seu companheiro de trabalho, ou até mesmo a sua, né, na hora de você for criar o level, já deixa aquele like aí, comenta aí. E se você puder, né, compartilha aí nas suas redes sociais, pois isso vai me ajudar demais. E se você ainda não é inscrito, fica aí o convite pra você se inscrever no canal, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui eu tô num projeto aqui, ó, bem parecido, pra gente não perder tempo. Eu vou dar um play. Então aqui tem aqui o nosso espinho, beleza? Não faz nada aqui. E aqui a nossa mola, né, também não faz nada. Então vamos lá, vamos configurar aqui, né, vamos programar aqui primeiro o nosso espinho. Vou fechar. O nosso espinho tá aqui, ó. Eu vou abrir ele. Ele simplesmente é um sprite. Ele tá aqui, ó. Ele é um sprite. Onde ele tem uma área. E tem um collision shape, beleza? Eu vou adicionar aqui um script dele. Eu vou colocar o script lá na pasta de scripts. Eu vou colocar aqui mesmo. Eu vou chamar de spike. E vou criar aqui. Vou criar vazio. Então, create. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ligar o sinal aqui, né, já que o nosso player é um body. Então, um body enter. Então aqui eu posso colocar aqui, ó. Eu vou colocar somente área aqui. Beleza. Eu vou mandar conectar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função lá no player. Ainda não tem. Eu vou chamar a função como... PlayerDef. Já que isso aqui vai matar o player. Então eu vou fazer uma verificação. Se o body. HasMetodo. Ou seja, se ele tem o método playerDef. Eu vou chamar essa função. Body. PlayerDef. Beleza? Vou salvar. Eu vou criar essa função aqui, ó. Lá no nosso player. Então eu vou vir aqui no nosso player. Pra gente saber se o nosso player morreu ou não. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Death. Que vai ser como o falso. Aqui vai começar como o falso. E vou criar a função lá embaixo. A nossa playerDef. Não vai retornar nada. A primeira coisa é falar aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. A primeira coisa é mudar aquela variável, né. Se ele entrou aqui, significa que ele morreu. Então ele vai receber verdadeiro. Depois eu vou zerar a velocidade em x. E vou dar um impulso nele pra cima. Então eu vou falar aqui o nosso MotionVelocity. Vai receber um vetor 2. No x, né. Vai ser zerado. E no y, eu vou pegar o JumpForce. E vou dividir por 2. Beleza? Depois disso eu tenho que colocar a animação de morte, né. Então, setAnimation. Vai ser aqui o Death. E pra finalizar, eu vou desabilitar aqui a colisão do nosso player. Então, o nosso player aqui tem essa colisão. Eu vou simplesmente destruir ela aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. O GetNode. Olysium. Queer Free. Então, eu vou salvar. Então, se eu der um play aqui agora no mundo. Então, tá aqui o nosso Spin. Se eu pular em cima dele. Beleza. Eu já morro aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui, ó. O que que vai acontecer? Pra ele não mudar a animação, né. Então, aqui em cima. Eu vou falar, ó. Se Death, né. Se ele tá morto. Ele vai retornar. Então, eu vou dar um play de novo. Beleza. Então, agora eu vou pular no Spin. Ó. Beleza. Morreu. Agora, a gente tem que fazer aqui a nossa mola aqui, né. A gente pular aqui agora. E tem que mexer nela. Então, agora a gente vai mexer na nossa mola. Então, eu vou abrir aqui, ó. A nossa mola. Beleza. O que que a nossa mola tem aqui, ó. Tem um Sprite. Ela tem aqui um Static Body. E uma colisão. Onde o player, né. Não passa por ela aqui, ó. Então, ela tem aqui um corpo aqui. E tem uma área, né. Onde a colisão dela pega essa parte aqui de cima. Então, ela só vai, né. O player só vai pular quando ele pular em cima da nossa mola aqui. E tem aqui um Animation Player. O Animation Player tem o Default. Que é ela parada. E tem a ação, né. Que faz ela dar aquele impulso no player, beleza. Bem tranquilo. Bem de boa. Eu vou criar aqui um Script aqui. Vou colocar lá na nossa cena aqui de... Ou melhor, na nossa pasta, né. De Script. Vou salvar como Spring. Vai ser vazio também. Vou dar um Create. Esse Script aqui vai ser um pouquinho maior do que o nosso Spike, né. A primeira coisa é ter uma referência aqui do nosso Animation Player. Então, eu vou dar aqui um OnRedVal. Animator. Do tipo Animation Player. Que vai receber ali um GetNode. Animation Player. Show de bola. Depois disso, eu tenho que pegar aqui essa área aqui, ó. Também vai ser um corpo, né. Um Body Enter. Então, aqui vai ser uma área Body Enter. Mandar Cone aí que tá. Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Eu vou verificar se tem uma função lá no nosso Player. Eu vou criar essa função ainda. Então, vai ser se Body.HasMetodo. Eu vou chamar o método de SuperJump. Beleza. Então, se tem esse método aqui, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou dar logo um Play na animação. Então, eu vou falar aqui, ó. Animator.Play. A nossa ação. Depois, eu vou chamar o Body.SuperJump. Beleza. Se a gente deixar só assim, ó. Eu vou vir aqui no nosso Player. Que no caso é o Sonic. Vou fechar esse script aqui. Tá vazio. Então, aqui, ó. Eu vou criar a função aqui, ó. Vou até criar a função aqui em cima. Não deixar a de morte por último. SuperJump. Beleza. O que vai ter nessa função? Ele vai dar um pulo, né. O nosso Player, ele vai... É como se fosse dar um pulo, só que mais forte. Então, é mais fácil também, ó. No caso, o MotionVelocity.y. Vai receber o JumpForce. Vezes dois. Beleza? Uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui. Pra nossa animação funcionar. É... Ele precisa saber se ele tá no SuperJump aqui. Eu acho que eu já tenho aqui essa variável, ó. Em SuperJump. Então, eu vou falar que essa variável. Em SuperJump. Ela vai receber True. E aqui, é só isso aqui. O... Aqui, ó. Quando ele encostar no chão. Essa em SuperJump vai ser falso. Beleza? Porque quando ele pula, ele tem uma animação diferente. E ele também se movimenta no ar, né. Depois que sai do... Da nossa mola. Então, eu vou vir aqui, ó. No nosso mundo. Vou dar um Play. Então, aqui, ó. Se eu pular na nossa... Na nossa mola. Ela vai ficar, ó. Pra cima. Tá vendo? Ela vai funcionar de novo. Mas ela vai ficar pra cima. Pra ela voltar. É bem simples. Vamos voltar aqui, ó. Na nossa mola. Eu vou pegar aqui o Animation Player. E aqui, ó. Quando a animação terminar. Vou deixar ali mesmo. Então, aqui, ó. Quando o Animation Finish. Vou mandar conectar. E o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma verificação. Se. Anim. Math. For. A animação de Action. Eu vou falar que o Animator. Ele vai rodar agora a animação padrão. Vou salvar. Vou voltar aqui no nosso mundo. Vou dar um Play. Então, aqui, agora. A molinha sobe ali. Quando a gente voltar. Ela já tá na posição. Normal ali. Beleza? E aqui. Não acontece nada. E aqui no nosso Spin, né. A gente morre. Show de bola. Então, a gente tem aqui agora. O nosso Spike. E o nosso. A mola. O nosso Spin. E a gente vai fazer agora. Um Node. Chamado Interação. Pra poder alterar, né. De forma automática. Aqui na nossa cena. O que que a gente vai querer. Com apenas um Node. A gente vai trocar aqui. E vai escolher o que que a gente quer. Então, eu vou vir aqui. Vou criar um Node 2D. Vou chamar de Interaction. Agora sim. Aqui. Eu passei meio correndo. Porque isso aqui é bem tranquilo de fazer. A gente pode até apagar eles da cena. Porque eles estão salvos aqui. Beleza? Vou apagar eles aqui. Não precisa deles. Então, nessa Interaction aqui. Nessa Interação. Eu vou adicionar um Script. Vou adicionar um Script lá. Na nossa pasta de Script. Vou chamar aqui de Interação mesmo, né. Interaction. Beleza? Vou dar um Open. E vou mandar criar esse cara aqui. Beleza. Eu estende aqui do Node 2D. Pra fazer funcionar. Pra gente poder trocar aqui. No nosso Inspector. Pra fazer trocar aqui de forma automática. Aqui no nosso Editor da Unity. A gente tem que usar aqui. Uma propriedade, né. Um nome. Chamado Tool. No caso, é a ferramenta Tool. Beleza? Feito isso. Ele vai entender. Que esse Script aqui. Vai ser uma ferramenta. Onde a gente pode editar ela aqui no nosso Editor. Então, se a gente trocar ela aqui. Ela vai trocar sem precisar estar no jogo. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa é ter a referência desses dois caras aqui. Então, eu vou criar aqui um. Posso criar até uma constante. Vou chamar aqui o primeiro de Spike. Vai receber aqui um Preload. E vai receber aqui o nosso Spike. Depois, eu vou criar aqui uma outra constante. Que vai ser do tipo Spring. Também um Preload. E agora vai receber aqui a nossa Spring. Vem de boa. Depois, eu vou criar aqui uma variável Export. Para a gente poder alterar ela aqui no Spectre. Vai ser do tipo String. E eu vou dar dois nomes aqui. Que a gente pode trocar. Spike. E o outro vai ser o nosso Spring. Vou criar uma variável do nome Interaction. Como padrão aqui. Ela vai receber a mola. E vou chamar a função SetGet. Beleza? E vou... E quando eu chamar SetGet. Ele vai chamar uma função. Vou chamar essa função de SetInteraction. Está dando erro. Porque essa função aqui não existe. Está falando que não foi declarada. Eu vou criar essa função aqui. SetInteraction. Essa função. Ela pede aqui um valor. O valor do tipo String. Já que essa variável é String. Ela não vai retornar nada. O que eu vou fazer? Quando eu trocar esse valor. Ele vai chamar essa função. Então assim que chamar. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que falar que essa variável. Interaction. Vai receber esse valor aqui. Que eu vou salvar aqui. Então aqui. No Interação. Quando eu trocar aqui esse valor. Quando eu faço isso. Eu vou ter Spike ali. O SetGet vai falar o que? Agora a Interação está valendo Spike. Se eu trocar aqui pelo Spring. Vai passar pelo SetGet. E vai falar que agora a Interação está valendo o nosso Spring. Para a gente poder alterar aqui no Editor. Sem precisar da Play. A gente precisa usar aqui o nosso Update. Porque o Update. Ele chama uma função. Chamada Draw. Aqui na nossa Godot. Então tudo que é desenhado na tela. Passa por essa função aqui. E toda vez que a gente alterar. A gente vai atualizar a tela. E automaticamente. Ele vai atualizar. O nosso Node. Ou vai ser o Spring. Que vai ser a mola. Ou vai ser o Spike. Que vai ser o Espito. Beleza? Para facilitar aqui. Eu vou criar uma variável Temp. Do tipo PackageSim. E ela vai receber aqui nulo. Depois. Para não criar vários Nodes. Porque cada vez que eu criar aqui. Cada vez que eu trocar. Eu vou instanciar aqui. Ou o Spike. Ou o Espinho. Ou a mola. Então para não criar vários aqui. Eu vou fazer uma verificação. Se GetShieldCout. Ou seja. Se tem. Pelo menos uma. Um item. Relacionado aqui. Porque eu vou adicionar como filho. Então se ele tem pelo menos um filho. Eu vou pegar o GetShieldCout. Que é o primeiro. E vou dar um KillFree. Isso aqui é só para não ficar criando vários filhos aqui dentro. Beleza? Depois disso aqui. Eu vou fazer um Math. Nessa Interaction. Nessa Interação. Então se for. O nosso Spike. O nosso Temp. Vai receber. O Spike. Beleza? Se for. O nosso Spring. O nosso Temp. Vai receber. O nosso Spring aqui. Beleza? Bem tranquilo. Porém. Bem fácil. Saindo aqui do Match. Eu vou criar uma variável. Outra variável de instância. Inst. Que vai receber aqui. Esse Temp. O ponto Instance. Que vai receber essa instância. O que eu fiz aqui? Eu crio uma variável vazia. E dei um Match. Quando eu trocar aqui. Para o Spike. O Spike vai receber. Esse Preload aqui. Se eu trocar por Spring. No caso Spring. O Temp. Vai receber. O Spring. Depois eu vou criar uma variável. Inst. Que vai instanciar. Esse Temporário. Que vai ser. Ou Spike. Ou Spring. Aqui. E vou adicionar ele. Na nossa cena. Edge Shield. Inst. Beleza? Só isso aqui. Vou salvar. Então agora. Se eu vir aqui. Ele já adicionou aqui. A nossa mola. Que a gente colocou. Default. Que é a nossa mola. Então se eu arrastar ela para cá. E der um Play. Então aqui. Ele já vai. Já vai. Funcionar como uma mola. Beleza? Tranquilo. E se eu mudar aqui agora. Para Spike. Ele já mudou ali. E se eu der um Play. Ele já vai. Matar ali. O nosso. Player. O mais legal. Que a gente pode dar um Control D aqui. Não parece que tem. Filho. Não parece que tem filho. Aqui como Note. Então essa aqui. Primeira. Eu vou colocar como mola. E a segunda. Eu vou deixar como. Spike. Então aqui. Olha que legal. Uma mola. Beleza? E aqui. Um Espinho. Eu espero ter. Clareado a mente aí. De como criar um Asset. É claro que aqui. Foi bem superficial. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um outro vídeo. Com mais detalhes. Criando outros tipos de Asset aqui. Como por exemplo. Coletando item. Pode fazer uma moeda. Uma vida. Você pode fazer com isso também. O mesmo item aqui. Pode ser uma vida. Uma moeda. Uma bota. Um dois pulo. Beleza? Pode ser o que vocês quiserem. Que facilita na hora do desenvolvimento. Você simplesmente pega aqui. Só dá um CTRL D. Arrasta aqui para onde você quiser. E aqui você escolhe. Ah, beleza. Eu não quero aqui o Spike. Eu quero uma mola. E se tivesse outros itens aqui. Isso aqui seria outras coisas. Mas ficou bem legal. No caso aqui vai ser uma molinha. Uma mola aqui. Uma mola aqui. E aqui o espinho. Se você curtiu aí. Como fazer esse Asset aqui. Para facilitar a sua vida. E também a vida da equipe. Ou até mesmo. Do Level Design que está trabalhando com você. Deixa aquele like aí. Compartilha. E mais uma vez aí. Eu lhe convido. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui.